Duas mulheres e cinco homens com idades entre 22 e 45 anos, naturais dos estados de Mato Grosso e Goiás, foram presos durante a operação Laranja Podre, Cruz Credo. A ação teve como foco o combate aos crimes de organização criminosa e estelionato na modalidade fraude eletrônica e eventual lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, há vítimas de cidades da região leste de Minas. Ah, por isso o Roberto Tomás vai contar. O nome da operação é Laranja Podre, Tomás. É, Nico, e essa Laranja Podre aí causou um prejuízo de 150 mil reais a pessoas, até da área de cobertura, né? Moradores da região de Minas Gerais, na área de cobertura da TV Leste, cidades como Teoflotone, também a cidade de Ponte Nova, Ataleia, Vermelho Novo, essas cidades que, segundo informações, esse grupo criminoso atuava. Segundo essas informações, eles chegavam até a clonar alguns aplicativos aí de conversa para poder fazer aquele famoso pedido de dinheiro. Oi, mãe, tudo bem? É, só pode mandar para mim X valor para eu poder colocar uma gasolina na moto, estou aqui no trabalho, a pessoa vê lá a foto, fala assim, é fulana. Aí, com esse nome, a quadrilha fazia vários pedidos e também, Nico, eles atuavam num sistema de compra e venda de automóveis, com um valor bem reduzido, aquele valor de tabela. Isso chamava a atenção dos compradores e também era uma outra forma desse grupo aí aplicar vários golpes, tomando várias somas em dinheiro dessas pessoas que caíam na lábia desses criminosos, desses estelionatários que usavam, então, a fraude eletrônica e também a lavagem de dinheiro que motivou a atuação do grupo para poder desarticular essa organização criminosa que atuava em Mato Grosso, e também uma parte de Goiás. Segundo informações, essas pessoas que são conhecidas já nesse meio criminal, sete pessoas, como você disse, duas mulheres e cinco homens envolvidos, são suspeitas de aplicar ao todo um golpe que chega a mais de um milhão de reais em todo o Brasil, Nico, Médio? Mas a polícia apura, né, Tomás? Por isso que é importante a pessoa que foi lesada procurar e fazer o boletim de ocorrência, sendo chamado Redes, né, tem que fazer ocorrência para que a polícia comece a monitorar a incidência disso, onde é que está acontecendo, qual região, isso é muito importante. Obrigado, viu, Roberto Tomás? Obrigado. Obrigado.